Como estamos, irmão? Quanto foi? 25 minutos? 25 minutos, meus irmãos, 31 minutos, 21 horas e meia 24 minutos, 24 minutos Uma hora e meia Não, vamos continuar juntos, Carance Não, mas eu serei você, Pilo, esperando Olha esse lugar, irmão Olha essa vista aqui, brother Muito bom, muito bom mesmo Muito bom, muito bom Muito bom, irmão argentino, me filma Muito bom Pintuca Pega da minha balança, fala Pega da minha balança